Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Rob, se não tem mais nada, não custa nada você deixar o likezinho e fazer o comentário aqui, não custa nada de graça, gente, mas não precisa nem deixar o comentário, é só você pelo menos apertar o sininho ali e se inscrever no canal e dar o like, já tá de bom tamanho, gente, estamos continuando aqui na semana melee e hoje é uma coisa bem mais especial, hoje é o Stalker, o que o Stalker tem? É, rapaz, seguinte, o Stalker, pra quem não sabe, ele traz várias armas pra você, tá, deixa eu pegar aqui, ó, vamos ver o Stalker, acho que Stalker não vem, né, Stalker não vem, bom, o Stalker, o que ele vem, gente, você vai ter a Broken War, que é uma arma melee, deixa eu pegar aqui, ó, dele, vamos pegar aqui, ó, a gente tem a Broken War e tem o War, tá, o que que acontece? Eu vou mostrar aqui, o vídeo de hoje vai ser sobre a Broken War, a War e a Hate, acho que é assim que fala Hate, High Hate, tá, que são as armas que vêm com ele, tá, gente, vem o Stalker que dropa, como você vai ter que fazer? A War é um pouco mais chata, deixa eu colocar aqui, ó, o que acontece, pra você fazer a War, você tem que fazer a Broken War, então o que eu aconselho, é, não é tão difícil dropar duas vezes, tá, gente, tá, assim, um jogo bastante tempo, então, assim, você vai ter que pegar uma War, tá vendo aqui, ó, ele pega uma War, mais tarde ele tá aí, tá, pra poder fazer isso, essas armas só dropam no Stalker, como você vai chamar o Stalker, só pra, nem todo mundo sabe, né, ou quem sabe, mas talvez esquece, você, gente, pra poder, deixa eu ver se eu tô marcado pra morrer, mostra o perfil, ó, 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 tô vendo o Stalker aqui, ó, marcado para morrer, por quê? Por que que eu tô com essa marcação, marcado para morrer? Toda vez que você fizer as missões de assassinato, quer ver, vamos pegar aqui a missão de assassinato, aqui, em Júpiter, vai, você vai tentar fazer aqui, ó, Ahn, deixa eu ver o assassinato, ó, onde a gente tiver a missão de assassinato, você vai matando ele, matando uma, duas, três vezes, em vários lugares, o Stalker vai vir te caçar, e ele te caçando, você pode dropar a dread dele, que é um arco, tem uma espadinha, uma faquinha e tal, então eu já vou falar sobre as três armas, tá, vamos falar primeiro, ahn, vamos falar pra ela sobre a Hate, vai, depois a gente volta pra, deixa eu pôr o ar por último, vamos lá, Hate, tá, é uma arma que você dropa no Stalker, tá, gente, vamos lá, Hate, tá, é uma arma que você dropa no Stalker, tá, gente, vamos lá, Hate, ó, Hate, tá, bom, ela é uma arma, quer ver, ó, ela é uma arma rápida, tá, deixa eu ver aqui pra vocês verem, ó, bom, o que eu fiz na build, gente, eu pus puro corte, porque ela tem um corte muito alto, tá, tá vendo aqui, ó, olha só, direto no corte, ó, 2264, eu tô com, usando realmente, né, infelizmente tô usando aqui um Riven, pra quem não tem, tá vendo, ó, como o meu Riven tá com corte, tá, tá, eu taquei também esse outro, outro mod aqui, ó, tá vendo, ó, de corte, ó, pra combar com o meu Riven aqui, dá pra ele fazer outras coisas também aqui, tá, gente, eu só fiz um teste aqui, em cima dessa minha build aqui, você brinca, o legal, é só, olha a disposição de Riven esse negócio aqui, ó, tá quase no máximo, então é uma arma que vale a pena quem tem Riven, né, ele não espalha, porque se muita gente jogar, eles vão nerfar, tá, eu achei legal, então vamos testar lá, tá, então, ó, tá com o Blood Rush aqui, ó, tá vendo, ó, coloquei com o balcote aqui, mas é que vai ser mais rápido, tá vendo, aqui, ó, aqui, ó, aqui, talvez aqui, ó, é que, ah, é que isso acontece, ó, como eu usei três forminhas, ó, tá complicado, eu tenho que colocar, talvez eu vou colocar mais uma forma, pra poder, tá, trocando aqui, tá, quem quiser jogar com ele por quatro formas, também dá, joga um Vzinho aqui, ó, tá, que é a nossa Madurai, e dá pra brincar aqui, também, tá, porque eu não fiz, e ela vai ficar mais forte ainda, hum, não pensei nisso, hein, jogar aqui, ó, ó, deixa eu ir sete, dá sete e quatorze, não dá, não dá, talvez é, talvez é, ó, jogar um aqui, ó, dá dezesseis, não dá, mas dá pra brincar, viu, dá pra vocês brincarem com os modsinho aqui, ó, que vem aqui, ó, vai ficar muito forte, mais forte ainda, vou mostrar ali no aço, tá, tô com o meu Inaros aqui, ó, tá, lembrando, o meu Inaros aqui, ó, eu uso ele por quê? Ele não tem nenhum buff de nada, tá vendo aqui, ó, é só pra se proteger, tá, então não tem nada que vai influenciar na build, que vai deixar com mais dano crítico, nada, tá, beleza, então vamos lá, vou sair daqui, ah, falando nisso aqui, vamos até tirar aqui, ó, porque o meu gato também pode ser que ele vai dar uma bufada, deixa eu equipar aqui outra coisa aqui, ó, vamos pôr isso aqui, ó, pronto, não vai ter nada aqui, ó, tá, talvez pra você dar uma bufada, mas aí, pô, amiguinhos, santuário, vou deixar um santuário aqui, beleza, vamos lá, vamos lá, mostrar pra vocês aqui, bom, bom, lembrando, gente, acho que daqui umas duas semanas eu volto a fazer live, assim que eu arrumar meu computador, ele tá aqui assim, tá meio que brigando pra ficar vivo, tô em Ania aqui, tá, percurso de aço, tá, então a gente tem aqui nível dos inimigos mais 100, saúde dos inimigos, escudos e armadura todos os 50%, beleza, vamos fazer nosso simulacro aqui pra gente testar aqui, ó, eu acho que ela ficou legalzinha, gente, tá, essa arma, lembrando, só dropa essas armas, tá, eu não sei, será que dá pra passar? tá, eu não sei se no mercado se pode comprar com alguma pessoa, eu não tenho certeza, acho que, eu não tenho, é, não lembro, acho que não, não sei, acho que não, tá, tamo aqui com a hate, tá, legal, né, aí depois eu mostro pra vocês lá no codex, só pra não mostrar o level dela, tá, vamos lá, beleza, bom, tô aqui no meu codex, no meu santuário, ó, sempre eu vou, vou aqui, ó, nessa parte que tem, eu vou aqui, ó, combate o 12x aqui pra ver, né, eu fiz corte, né, e ela tá rapidinho, eu gosto de arma rápida, eu gosto de com a cabeça aqui nas armas, vamos ver aqui, ó, 8x, 10x, 12x, ó, chegou rapidinho, ó, tá batendo, tá batendo, hein, ó, gostou, aí, gente, ó, ó, essa bichinha tá batendo, hein, tá melhor ainda, hum, essa bichinha dá pra, dá pra melhorar, o que eu tô fazendo, eu tô tentando fazer aqui o mínimo possível de forma, rapaz, essa arma ficou boa, essa arma, viu, olha, tá com, imagina isso aqui pegando, pegando nos infestados, tipo, é como essa de corte, né, corpos também, né, rapaz, essa arminha ficou legal, ó, ela tá batendo bem, ó, tá vendo, ó, tô ali com 12x, né, essa arma dá pra ficar melhor ainda, viu, gente, depois dá uma sugestão pra essa build aqui, a bichinha, essa arma tem futuro, essa arma aqui dá pra, ó, porque aqui eles têm muita vida, né, imagina você jogando com essa arma aqui de haste, essa arma aqui, essa hate aqui, você jogando no normal, é tipo hate aqui nos bichos, né, se aqui tá sabugando os bichos, ó, legal, né, passou, gostei dessa aqui, gente, gostei dessa aqui, é, outra missão aqui, é, gente, eu só não tô ficando mais tempo, assim, 10 minutos, 15 minutos, uma hora, como ficava antes, porque o micro pode, tipo, de repente, pode travar, então, pra evitar esses casos aqui, eu prefiro fazer rapidinho aqui, eu sei que trocar, ah, dá uma escaseia live, tá, vamos lá, vou mostrar aqui, essa hate, né, lembra, a hate, ó, universo, nossa, até pra abrir aqui, tá zoado, vamos colocar aqui, ó, arma melee, vou colocar hate, tá, essa aqui, ó, a hate, tá vendo, ó, o que que ela tem aqui, interessante, gente, ó, o corte dela, tá vendo, ó, ela vem com muito corte, ó, isso que eu achei legal, tá vendo, o status não é tão, ó, 20%, ó, crítico e o cortante, e ele é nível 8, tá, se eu tiver a chance de tá com essa a minha, que você vai gostar, beleza, agora vou mostrar a war, war, broken war, tá aqui, ó, broken war, tá, também vem do stalker, que tem interessante aqui, crítico, status, é, status 20%, que é o normalzinho, ela também tem um corte legal, tá vendo, gente, ó, ela tem um corte legalzinho também, ó, tá, vamos ver como eu tô adquirindo lá, tá aqui solo 748, tá, vamos lá, vamos mostrar aqui como tá a minha, e eu acho que também, essa aqui, se você não me engano, acho que tanto essas três armas do stalker, eu acabei conseguindo os riven dela, vamos colocar aqui, ó, broken war, opa, BR, broken war, vamos lá, duas forminhas, equipar, tô também aqui com duplo status, duplo status eu fiz, olha só, consegui colocar uma explosão e com corrosivo, por quê? Ó, hum, duas de status, essa aqui tá boa, hein, tá com 3, né, mais óbvio, mas tá muito boa, tá aqui eu fiz, coloquei o bloodhush, com o de overload, tá, o status dela ficou, pra quantos status dessa arma ficou? Cadê esse status dela aqui, ó, 56%? Show, rapaz, vamos ver se eu tenho alguma, alguma outra, ó, tem isso aqui também, postura ataques forces em turbilhão, e aqui eu tenho postura cortes rápidos com saltos giratórios, daria pra brincar com essas duas, porque a polaridade, tá vendo aqui, ó, é a nossa polaridade madurai, tá, dá pra usar essa aqui também, ó, ah, tem mais outra aqui, ó, ó, lá, postura hate, dread, pra disparar, hum, interessante, achei que dispara a arma, beleza, então aqui, ó, coloquei um volt strike, tá vendo, ó, contra, eu to brilhando dois elementos na mesma arma, hein, caramba, explosão e corrosivo, hum, isso aqui vai dar, vai dar, vai dar tilt nos bichos, hein, ó, tá vendo, ó, coloquei 3, né, coloquei um berserkzinho pra deixar mais rápido, ela tá bem, ó, 1.0, já tá legal, ó, a velocidade, tá vendo, ó, um berserkzinho vai ajudar, fire strike, tá, aqui, se você não tiver, gente, você pode brincar com esses modszinho também, tá, olha, isso aqui também dá um estrago, esses dois mods, viu, dá pra brincar com ela também aqui, beleza, duas forminhas, e lembrando, todos os vídeos estão com o nosso, o catalisador Orokin, e lembrando também, gente, quem estiver assistindo o vídeo de hoje, não esquece de fazer, vou ter que fazer isso aqui também hoje, ó, tem aqui uma alertinha, fica esperto, vai acabar já já, ó, temos aqui um dia, então, beleza, dá pra você pegar o catalisador aqui, aí eu vou tentar nas duas contas também, vamos lá, fazer o meu, a War, hmm, rapaz, Broken War, Broken War, e assim, eu acho a Broken War, né, aparentemente, assim, até com isso com alguns amigos, assim, ela é mais forte que a War, mas pra pegar a maestria, assim, infelizmente, vai ter que pegar uma Broken War, desfazer dela e fazer ela virar War, tá, vamos lá, eu gosto de armas rápidas, tá, a War é uma arma mais pesada, né, vamos ver se tem essa nossa, tá, vamos ver lá, vamos ver lá, vamos por baixo, qual deles, por aqui, vamos ver aqui, não, status dobrado, né, a bichinha tá com, oi, a explosão, é explosão, é explosão que eu vi lá, vamos ver, tá batendo, mas fica pirou, rapaz, essa arma tá, rapaz, olha só, dá pra brincar, hein, essa aqui dá pra fazer um estrago também, gente, ó, rapaz, o bicho leva os 120 com o dobro de tudo aqui, olha só, rapaz, essa arma também ficou forte, gostei, gente, ó, só os vermelhão subindo, ó, tudo bem que o Heave ajuda pra cá não, gente, mas é uma arma que dá pra brincar muito com ela, hein, ó, dá pra brincar, gostei, ficou bom, gente, aproveito também, rapaz, não é à toa que o Stalker mata a gente, pega a gente e degola, aqui no, 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 no curso de aço, gente, o Stalker, quando vem, hum, o pessoal pia, viu, o pessoal fica piando, gostei, gente, ó, aprovado também, ficou legal, ó, né, depois, vamos ver, depois de uma hora, depois eu vou fazer umas, fazer uns, assim, vai ser bastante ali pra matar o bicho, mas eu vou que ela sai que sai, ó, tá quicando, sai quicando, beleza, gente, gostei dessa arma minha também, ficou show, vamos lá, vamos agora testar a não, não menos importante, mas a forte, o OR, eu mostrei a bíblia pra vocês, mostrei, 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 é que eu fico, tô fazendo vídeo, gente, mas meio que preocupado com a temperatura do computador, deixei um ventilador ligado, abri a tampa, joguei um ventilador dentro, pra poder, um negócio que tá esquentando ali, não torrar a placa de vez, e taca-lhe palma aqui, velho, vamos lá, então vou mostrar a OR, essa ali pra lá, vou lá no codex de novo aqui, vamos mostrar aqui o universo, sempre ele, o mico dá uma, armas, armas aqui, ó, armas brancas, vamos colocar a OR, qual que é a mais cia da OR, mais cia, ó, level 10, rapaz, esse bichone é grande, hein, a gente tem aqui, ó, o ruim é a velocidade de ataque, né, então eu prefiro colocar um berserk também nela, o corte dela é baixinho, ela é mais colosiva, tá vendo, se isso aqui fosse um corte, né, hum, é porrada, né, até, o que tem aqui de status 26%, tá um pouquinho melhor, já se quis 26%, só que esse colosivo dela aqui atrapalha um pouco, viu, não dano, se fosse corte, alguma coisa, né, vamos lá, vamos ver na prática como vai funcionar isso aqui, eu fiz umas duas builds aqui, gente, uma ficou muito lenta, mas ficou forte, tá, deixa eu colocar aqui o OR, mas vocês testem aí, tá, o OR, e que india é sugestão também, o que seria interessante colocar, ó, essa de corrosivo aqui, ó, também tô usando aqui o Riven, tá, o que daria pra fazer, gente, pra não usar o corrosivo aqui, ó, eu acho que eu poderia colocar isso aqui, ó, deixa eu tirar um pouquinho isso aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, tirar isso aqui, ó, também daria pra brincar com alguma, opa, tira o pressuripoint e tal, uns gladiator aqui, tá vendo aqui, ó, os gladiator, alguma coisa de velocidade de ataque e tal, dá pra brincar aqui, tá, gente, show, eu acho que dá pra fazer uma brincadeira aqui, com isso aqui, tá, vou voltar aqui, tá normal, deixa eu tirar isso aqui, esse aqui, esse tal, tá, e tem essa de velocidade de ataque, ó, eu testei as duas, tá, eu vou só testar essa aqui, a de velocidade, tá, porque ela tá com gasoso aqui, ó, essa corrosivo também, ah, corrosivo, ficou gasoso, aqui ficou gasoso, causa do meu riven, tá, gasoso, tá bom, vamos lá fazer, ah, velocidade de ataque, o que eu fiz aqui, ó, eu joguei aqui, ó, tá vendo, o gladiator, pra combar aqui, certo, joguei aqui um tóxico, como o meu riven tem chance crítica, tá vendo, mas tem igno, eu preferi combar aqui, pra não perder essa polaridade que já tava pronta, né, então eu tive que colocar isso aqui, ó, até poderia colocar outra coisa aqui, ó, de chão corrosivo, talvez, tá, depois ele vai brincar com corrosivo aqui, ó, gente, tira aqui, ó, você vai ter uma radiação, na verdade, só que perde muito, né, perde muito, porque eu tô com fogo, é, o meu, o meu, o meu, peraí, gasoso, olha, tem um gasoso de 1500, e com velocidade vai pra 500, tá vendo, só que essa aqui, tá bem lenta, tá, ela tá, vamos ver, vamos ver, 0.9, minha velocidade de ataque aqui, vai bater? vai, mas tá lenta, essa aqui, né, prefiro essa daqui, tá com menos status aqui, mas ela é mais rápida, beleza, então vamos testar com essa aqui, depois você testa essas duas, tá, tem aqui, eu tô usando mais o gladiator, tá vendo, pra combar aqui, e blood rush, e na outra aqui, então tem os gladiator aqui, só que eu coloquei aqui, o Ipinhalde, tá vendo, pro combo, blood rush aqui, e vamos ver, até dá pra brincar com outras coisas aqui, mas eu acho que, que no geral ela funciona, vamos lá, beleza, vai ser a 10, a princípio, o pessoal gosta muito mais da broken war, do que a war, tá, mas aquela hate também, ela tá brava, rapaz, beleza, e lembre-se, faz, faz as missõezinhas aí, de alerta, não esquece, vira e mexe, tem uns alertinha, que acaba nem prestando atenção, vezes vem rir, vem, vem, catalisar o Urukin, vem reator o Urukin, então, é bom você ficar sempre esperto nos alertas, beleza gente, e eu acho que daqui umas duas semanas, hoje estamos em outubro, eu comecei em novembro, mais ou menos, já tô com a, uma proclama indecente, ia dar a substituir a minha, que a minha tá sendo, refrigerada com o ventilador, rapaz, você não tem ideia, do que que eu tô querendo fazer milagre aqui, vamos lá, dá um direção vindo, daqui de cima, vamos lá, eu tô aqui, vamos ver, vou pegar um status aqui, pra poder, deixar o 4x, 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 9x, ó, tá subindo vermelhinho ali, é, 12x, ó, ficou legal, gostei isso aqui também, gente, ó, é que, é assim, gente, como eu tô no pedaço de aço, lembra, os mobs são mais fortes, mais resistentes, tem mais armadura, mais vida, né, vitalidade, vida, ó, dá pra brincar também isso aqui, viu, depois tem que pensar em algumas outras buildzinhas, que eu diria a sugestão, tá, mas é uma arma forte, tudo bem, tem o, é, eu tô usando o river, é que eu já brinco com o river, né, mas dá pra brincar, é uma arma que você vai ver, assim, ó, que tem, assim, é uma arma forte, você tá pesado também, ó, vamos ver o que vai dar, ó, basketball, é que o Rino, o Rino, opa, é que o Inaros, ele aguenta porrada, galera, toma, é, legal, gente, dá pra brincar também, ó, e vou depois fazer umas, uns vídeos, mas quando tiver como placar de recente, sobrevivência, aí vou pegar essas armas de melee que vocês ganham, que eu tô buildando, e vou tá fazendo com elas, tá bem, ó lá, vamos lá, não é que não ganha a porrada, ó lá, fala que não ganha, tá, bateu, ó lá, bate, bate, ó lá, tá apanhando e tendo mais vida, ó lá, quer, quer coisa melhor que isso, ó lá, fazendo, 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 pós-siga dele, beleza, gente, bom então, sempre pra terminar o vídeo, vamos apertar o F3, o F3 não, terceira visão, deixa o likezinho, seu joinha aqui, vamos agradecer também o pessoal que tá participando das lives, também, aqui, ó, vou dar um obrigado aí, pra quem tá, aqui, ó, tá, o Flinário sobrevive, que eu vim aqui falar, obrigado pessoal, peraí, que agradecimento, vamos ver gente, ó, obrigado aí o pessoal que tá participando da live, o Inaru Salah, gente, espero que ele aguente, tá, no, sete mil bichos tá lá, aguentando, tá bom gente, obrigado Belkite, Belmonte, DNS, Henrique, Paulo Gomes, Alan, e tá lá o bichinho sobrevivendo, rapaz, o Fabio Romero, não tô vendo nada gente, ó lá, o Caos, o Lucas Lessa, brigadão, gente, aí tem um, se eu tô no nome japonês ali, o Fabio Romero, tá ligado gente, deixa o likezinho, seu joinha, tá aqui, ó, o Inaru, ali, que é do comunal, né, vai perder, porque tá acabando ali, o meu suporte de vida, falou pessoal, muito abração, obrigadão, assim que tiver um micro decente, eu volto a fazer a like, valeu pessoal, deixa o like, aqui, não esquece de deixar o likezinho no vídeo, e vai ter, deixa eu tirar aqui, deixa eu apertar de novo aqui, ou eu tô, o mouse, tá aqui, tá aqui, aqui, falou pessoal, obrigado, até mais, valeu, até mais, até, o Outubro, eu vou fazer a live, valeu, abraço, deixa o like, não custa nada, é de graça,